O recomendado é toda vez que tem alguma alteração no processo de trabalho, ou você implementou uma melhoria ergonômica, ou a partir do momento que você implementou uma melhoria ergonômica, aquela situação, ela modificou, não é? Mas igual a antiga. Então, a gente tem que reavaliar, atualizar a análise ergonômica do trabalho, tanto para ela se manter atualizada, aquele documento é dinâmico, é um programa de ergonomia, quanto para ver se aquilo foi eficaz. Então, a gente reavalia só aquela situação que modificou, por exemplo, e vê se foi eficaz. Então, essa atualização constante é importante. A ergonomia é bacana porque a gente não faz um serviço numa empresa. A partir do momento que você ganhou essa empresa, que ela te deu um voto de confiança para você fazer um primeiro serviço, a partir do momento que você entrou nela, você tem um leque gigantesco de outros serviços que você presta, que você vende, que você fecha novos contratos com ela. Então, a gente tem um leque gigantesco de outros serviços que você fez.